A casada separa, a que ainda não casou casa, entendeu? Você pode ver que nessa faixa dos 30 e poucos anos é um momento de grande transformação da vida da mulher. E era essa faixa que me interessava. Então, a Radical Schick surgiu nesse movimento, né? Acabou essa coisa do Radical e do Schick, ela sendo uma pessoa preocupada com as questões sexuais, mas ao mesmo tempo com compromisso de ser feliz pessoalmente. Isso era o início dessa história, foi isso. E ela acabou virando essa coisa emblemática, simbólica, mas também são 20 anos que eu faço. Não é que eu pensei isso tudo antes de fazer, entendeu? Eu venho pensando nas consequências, no que aconteceu com o personagem esses anos todos. Angela, boa noite. Boa noite. E Miguel. Bom, Angela, só estou aqui porque, pera você, sou muito tímido, né? Então, estou meio assim, tremendo. É o seguinte, até onde eu me lembro da sua carreira, eu acompanhei desde por amor, de 97, 98, né? Que você fazia o papel de uma mulher que tinha um marido que era bissexual, e isso foi revelado no final da novela. E, se eu não me engano, em seguida, um tempo depois, você também pôs para a Playboy, aquela coisa toda. E até esqueci, anotei, peraí. Não liga não, porque cada vez que eu entro num palco, eu fico do mesmo jeito que você. Pois é, a pergunta é o seguinte, hoje você se sente uma mulher, calma, hein, gente? Ah, que ótimo. Realmente inteira como atriz e como mulher, como mãe, como esposa, né? E, Miguel, seu livro tem uma coisa do Pasquim, porque há um mês atrás eu vi um documentário promovido pela TV Câmara, lá no Congresso, e tinha um depoimento seu e tal, e foi maravilhoso aquele documentário. Não, como é seu nome? Marcos. Marcos, não, Marcos, eu não me considero, eu acho que eu jamais vou me considerar inteira. Em relação à profissão, a gente tem sempre uma boa personagem ainda por fazer, seja os 50, 60, 70, tem sempre lindas personagens, e o universo da dramaturgia privilegiou muitas mulheres nesse sentido, porque existem personagens fantásticas femininas. Então, eu estou sempre, e não tem uma personagem assim, ah, eu vou querer fazer, por exemplo, que muita gente gosta, a Blanche de Bois, não, do bom chamado desejo. Não, eu quero é a boa personagem, seja ela de humor, de drama, o que eu gosto é da qualidade. Você disse que sua carreira deu uma guinada a partir de 95 nas novelas, mas eu acho que depois desse papel que você fez por amor, ele fazia a mulher de um cara que era bissexual, até porque, exatamente, até porque a questão da bissexualidade não era tão divulgada, mas homo, agora bissexual não, mulher, pô, como é que é meu marido com outro cara? Foi a primeira, o Manoel Carlos foi o primeiro em tratar dessa questão de uma forma mais, inclusive, essa trama, a nossa trama, ia acontecer no início da novela. Ele deixou para o final, porque uma novela das sete, que estava na mesma época, tinha, mas era super para o lado do humor, tinha um homossexual, eu não me lembro se era o Diogo Vilela que fazia, se não me engano. Então, ele resolveu jogar para o fim, porque realmente ele ia tratar a questão como tratou, privilegiando a minha personagem, porque ele sempre fez pela, ele adora mulheres, atrizes, ele, não estou cometendo nenhuma inconfidência aqui, ele já deu várias matérias a esse respeito, que ele prefere escrever para as mulheres. Então, toda a questão do bissexualismo do Rafael, que era a personagem, foi encarada pela ótica da Virgínia, que era a minha personagem. Mas, em relação à minha vida, também não. Então, como eu disse aqui antes, eu estou sempre numa busca, assim, de viver de uma forma melhor. Eu sou mãe de uma moça de 20 anos, e passei por todos os problemas que todos os pais passam com os adolescentes, que não é uma época muito complicada. É mais complicada até para eles do que para nós, mas eles arrancam nossos cabelos. E, assim, eu tenho uma filha apenas e sou rodeada de enteados. Então, eu tenho vários jovens ao meu redor, e eu vou aprendendo um pouco com eles. O Miguel, o filho mais novo do Miguel, eu sou meio avó, porque o Caio tem seis anos, ele tem para todos os gostos, tem seis, vinte e um, vinte e oito. É, uma coisa. Se quiserem me dar alguns para adotar. É, eu tenho enteados do meu primeiro casamento, do pai da minha filha, mais um casal mais velho do que ela, claro. Então, eu vou aprendendo muito com essas pessoas, esses jovens, principalmente com o Caio. Eu estou louca para ser avó, mas é uma equação difícil, porque eu não quero que a minha filha seja mãe ainda. Então, eu vou tirando meio uma casquinha no Caio. E acho que não, não me considero. Eu acho que talvez o fato de não me considerar, arregaçar as mangas e a luta, é que talvez seja a maneira de me manter mais jovial e mais vigorosa. Está respondendo? Ok. Em relação ao Pasquim, o documentário que eu não vi ainda, eu não soube quando ia passar, acabei perdendo, mas eles me prometeram mandar uma fita, assistir. Eu fiz parte do Pasquim, do primeiro Pasquim. Eu era o colaborador mais jovem naquela época, eu comecei a colaborar no Pasquim com 19 anos. E acabei tendo um papel importante, porque quando a redação foi presa, eu fui um dos poucos que não fui preso e fiquei, nós ficamos segurando o jornal durante dois meses, não podendo revelar que os colaboradores, que os redatores tinham sido presos, porque nós éramos censurados, e nós tínhamos que fazer o jornal como se ninguém estivesse ausente, porque as vendas não podiam cair, porque os redatores que estavam presos viviam disso. Ou seja, problemas que nós tivemos numa época inacreditável que nós vivemos nesse país. Então, eu fui, foi uma experiência, para mim, fundamental, quer dizer, foi uma experiência de participar de um jornal que tem essa importância histórica, que agora está sendo reconhecida, e parece que o documentário ficou realmente muito bonito. Eu acho que a gente fica aqui, com esse bate-papo, com esse casal maravilhoso. Eles vão conversar agora com a gente, autografar uns livros lá no Fui. Boa noite, obrigada. Obrigada, foram ótimos, o papo foi maravilhoso. Obrigada.